Começo do ano não é fácil, a gente precisa economizar, tem muita conta pra pagar, é material escolar, é IPVA, IPT1, é tudo, não é mesmo? Então, olha, se você precisa de um óculos de grau monofocal com antirreflexo da marca DNZ, a Óticas Diniz vai fazer pra você agora, no mês de janeiro dessa semana, apenas 200 reais com tudo isso que eu falei, gente. Então, tem que economizar mesmo, se o pai, a mãe, o filho, que começa as aulas, precisa desse óculos de grau completo, monofocal com antirreflexo da marca DNZ, é somente 200 reais, pode procurar que você não encontra preço menor. Somente na Óticas Diniz, são quatro lojas em São José dos Campos, essa que eu estou falando fica na rua Sebastião Húmio, 171, aqui no centro, ao lado do Mercadão. Telefone 3922-8581, Óticas Diniz, facilitando a sua vida e o seu bolso.